Eu, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você Eu, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você Ratuf vem, mostra sua paixão Incentiva você, oh meu leão A força da galera que sacode aqui, bancada Deixou toda a cidade dominada Até nossos rivais irão dizer Respeito com as cores, veia ver Explode coração, dentro do castelão Eu quero Fortaleza campeão Leão, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você Leão, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você Tu demora, na hora capital Tu demora, na hora capital Eu, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você Leão, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você Ratuf fala sério, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Atuf vem, mostra sua paixão Incentiva você, ô meu leão A força da galera que sacode aqui, bancada Deixou toda a cidade dominada Até nossos rivais irão dizer Respeito com as cores, respeito com as cores Explode coração, dentro do castelão Eu quero Fortaleza campeão Leão, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você Leão, eu vou te dizer, hoje o estádio vai tremer Ratuf fala sério, tu és tudo o que eu quero Eu dou a minha vida por você O que eu quero